E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD. Agora eu consegui, rapaziada, arrumar aqui o microfone. Eu acho que agora está bem melhor para vocês entenderem o que eu estou falando também. Não tem tanto eco assim no som. O som estava com muito eco, estava atrapalhando. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal Rima Slow HD. Eu já estou enrolando demais, então bora lá reagir às batalhas que eu separei para vocês. Bora, bora, bora. Vambora, rapaziada. Boa, boa, boa. Vambora. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação. Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo, subiu no alambrado. Vai tomar no seu cú, você torce pro São Paulo. Ah, 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 ah. Fatality, mano. Fatality. JP, bora. Ai, caralho, ai, caralho. Rimazinho. Três, dois, um. Rima. Mas isso é batalha. Foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar. Pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo. E eu matando o Manandercloud. Matando o Manandercloud com essa rima patética. Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética. Falei no som, aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Não, tu vira bandeirinha. Se cê quer que eu mentir no assunto, a culpa não é minha. A ecuzão, que rima feia. No que o São Paulo tem de libeca, eu vou ganhar de trio da aldeia. Ha, ha, ha. A fatality agora do Apolo, mano. Apolo rima muito também. Ha, ha, ha. Já tá me amassando, mano. Bora, bora. 1, 2, 3, 2, 1. Rima. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro. No monstro da aldeia. Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia. Monstro demais. A Paula amassou também, mano. Da hora. Hoje o Prado te espanca. Cê se perde da trilha. Prado versus Barreto. Maneiro. 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 Mandando essas horas rima que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu machigo igual o Mac feliz. E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz. Não é que você tem tom. Só que o Mac também tem um brinquedo. E o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou bater em você. Sem maldade eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 bolas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cena, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito. Prado é monstro, mano. Rima muito. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom. Tá entendendo? Eu só faço meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpom, grimpom. É o TVC de Guarulhos. Só o flow, só o flow. Fatality absurdo do Prado, mano. Monstro. Boa, boa, boa. Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Eu sou a cara da zona leste. Da hora, da hora. Batalha monstra, mano. Bora. Guri vs Johnny, hein? É agora. Guri já começa bem amassando, hein, mano. Maneira. Vai me guardar no bolso, ó. Olha que ridículo. Mas aonde que você vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente e meu vestido? Passou, passou, passou. Guri é monstro, mano. Guri é monstro, mano. Fatality absurdo do Jolly, mano. O Jolly tá bem inspirado desse dia. Jolly amassando, mano. Rimazinho. Três, dois, um. Rima. Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que que adianta. Ele não tá entendendo, meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma tua, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. O guri destruiu, mano. Monstro de live. Rimazinho. Três, dois, dois, três. Ué, cara, eu sou suporte, não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lá pedando o índice e mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimazinho de suporte. Eu tenho o título com post-line. Viro que não adiantou nada. Por isso que ele não avança. Ele não entende de nada. E não é misto inteligente. Ele só se cresce como homem. Se estiver na frente de criança. O cara dos dez anos de corre. Está veidando na minha frente. Guri amassou, mano. Guri amassou, Johnny. Monstro demais. Eu sou da tropa do Leléu. Bota em criança e tu apoiou o mar do que o Chabu é. Mais que o Chabu é. Mas é que minha poesia. E que nela não entre nada além de rap. Não quero heresia. JP vs Maria. Bota. Eu me sinto como o Pernalonga. E você agora é inberna. Sou tipo o Pernalonga e batuí. Quem dá o passo maior que a perna. Sim. Boa. Pai, do Detroit ainda não sei encaixar. Então vamos que doamos, mano. Eu chego mandando. Ainda não sei encaixar. Mas o Bênus está me ensinando. E agora... E agora... Maneira. Sabe que agora eu sou tipo levitando. Então hoje a Maria pede para o JP. O Bênus está me ensinando. E hoje eu ensino você. E eu... Mas o Bênus não me ensina não. Na verdade você não mandou a improvisação. Ele está te ensinando e está te ensinando bem. Isso não é problema que eu te ensino também. Só que o Pernalonga... Amassou, amassou. Maneira, maneira. Maneira. Amassou, mano. Maria amassou. Amassou, amassou. 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 Boa. Referência braba, hein? Referência braba. Boa. 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 Maneiro, maneiro, maneiro. Bravo demais, rapaziada. As batalhas aqui que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espera aí que eu vou só arrumar aqui. E a gente vai comentar agora sobre as batalhas que a gente assistiu aqui, rapaziada. Calma aí. Vamos falar agora sobre a primeira batalha JP vs Apollo. Quem você acha que ganhou? JP ou Apollo? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Uma batalha acirrada, disputadíssima. Prado vs Barreto. Pra mim, o Prado ganhou do Barreto. Prado superior ao Barreto. Guri vs Johnny. Mano, eu já vi essa batalha várias vezes. E eu sempre falava que foi o Johnny. Mas, cara, observando bem, realmente eu estava errado. O Guri ganhou do Johnny, rapaziada. Guri superior ao Johnny. Esse round entre o JP vs Maria. JP vs Maria. Pra mim, deu Maria. Maria superior nesse round. E outro round que tem o JP vs Magrão. Deixa aí nos comentários. Quem você acha que ganhou? JP ou Magrão? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. E deixe sempre nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas. As batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Eu espero que você entenda de verdade e tudo mudou as regras, rapaziada. Então, todos os vídeos serão de reação. Tudo junto. É nóis. Falou.